Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na sombra pra eu poder tá contando Vamos entender essa cultura, como é uma meta cultura Gritar Hippie, hippie! 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 Perdão essa cultura de fazer improvisação Grita ele! Não! Ele! Não! Ronde é carai! Ronde é carai! Ronde é carai! Pô, 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 pô! Se você quer que o tema, supostamente é inteligência artificial Mas como o Atlas igual você vê que tem uma frequência natural Mas o Atlas fosse a tão novo nível Eu criei a internet e ela me criou Logo eu sou invencível Tipo, você é a alta da questão Mas sabe que eu toco terror Você é como o Frankenstein, mas hoje é a teoria Vamos supor, é inteligência artificial Sabe qual foi o mais de um filme de terror? Quando a criatura começa a achar que é o próprio criador Mas não é o seu caso, então acho que hoje veremos Uma frequência artificial, mas você vem parafusamento Você sabe por que você é amassado? É claro que você é, se o ver se é robotizado Então você tá pifando como um robô, mas se fudeu Hoje tá apanhando, mas acho que já aprendeu É uma inteligência, acho que não entendeu Eu criei o que te cria, quer ser mais perto que eu? Meu amigo Tony Gavi, então me acompanha Você não criou o que você me cria Você não é minha avó, também não é minha mãe Olha o amigo, sigo desenrolando E pra mim eu já vi o problema Que você prefere me atacar do que rimar sobre esse tema Inteligência artificial, meu amigo encaixa no tema E eu avanço, tô fazendo até os meus e não tem descanso Tem busca com a voz do Daleste e busca com a voz do Kevin Tem busca com a voz do Michael Jackson Tá ligado que a rima é entregue Onde que a inteligência artificial vai levar a nós? Se quando eu morrer você pode usar uma inteligência pra usar minha voz Pra fazer uma música é maneiro Até legal dos outros escutar É se usar a inteligência artificial pra facilitar e depois pra forjar Fiquei passando Então, eu discuto sobre esse tema Meu amigo a batalha é disso E eu faço parte do esquema Daqui a pouco com a inteligência artificial Não vai ter nada exótico Futebol não vai ter jogador, não vai ter CR7, são os caras robóticos Ae família, barulho verde, roda Ae família, ninguém conversou, barulho para quem gostou das imagens de avan Abre, refeito, certo Diferente mais de barulho para quem gostou das imagens de WM WM é um a zero, mas tudo que vai Volta E vamos buscar em o que? Sante Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ae família, o tema, uma aliança de ouro e nove missões de prata Vamos brincar em cima desse tema, certo? Levanta a mão, levanta a mão Eterno da Leste Puxa o grito, bem E ae Se pesando essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hop Hippie, hop Eu amo essa cultura de fazer improvisação Não grita ele Não Ele Não Vou 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 É É Porque, irmão A gente chega em soma É mulher com amante No pior momento a noite te abandona É embaçado É por isso Que eu consigo fazer no papel Não precisa ser coritiano Eu não sei provar que é fiel E por isso eu sou legal Quem conhece o moleque Uma aliança de ouro Que eu tenho é com rap São quatro elementos Você é iniciante Com rap é de ouro E ainda tenho três amantes Eu não sou fake Minha noite é o DJ O grafite E o break Você falou de mina Depois do seu ilusão Olha o verso dele Tem amante Né, então Depois de ser fiel Não entende, Ramelão O seu próprio verso É sua contradição Tem três amantes Mas eu Não entendi por quê Hoje cê foi bastante Mas acho que vai perder Eu escolhi um rap Mas cê tá no peró Sem esse papo diamante O hip hop é um só E eu fiquei E foi nisso aqui Que eu fiquei E quatro elementos Dado disso Eu sei Água, terra, fogo Natureza Eu sou o quinto elemento O elemento surpresa Eu sou o que Eu sou a rima operativa Eu sou o verso bom Sou pra ser a minha vida Aliança de prata Eu trouxe uma de lata Eu sou o coração O homem de lata Se chama Atlas Vamos, vamos E aí, família Vocês andaram assim Mas sejam justos Primeiramente Muito barulho pra esse Segundo round Quem não gostou Palminha Muito barulho A minha direita Para a WM Diferentemente Mente Mente Muito barulho Para quem gostou Da cima de a voz Família Pra um só Quem não gostou Palminha A direita WM Diferentemente A voz 2 a 0 WM Tchau 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 Tchau